Sair? Ok É, good, que não é heavy Quase matamos um lá na janelinha Acabou aí, time? Acabou, vai começar outra agora Outra! Agora é pra valer Tio ofidado também É o fideiro então Morrer comigo mesmo Vocês não podem ficar morrendo sozinhos assim Tui, tem um jeito de você tirar O matchmaking Pra completar o time, tá ligado? Aí não fica vindo o random Já é só nós mesmo Melhor Mais ou menos Só acho assim, a gente tem que cair junto Mas cada um lute ao matado Eu fiquei muito tempo sem ar Demorei de nada não Vai nos predinhos lá Eu já dei redinho aí Alguém não deu redinho ainda Tá reiniciando o jogo aqui Meu já foi Nossa rodela Tá vendo? Tô jogando no alto A gente gosta de velocidade Aqui entra na partida Que loucura Começou! Começou! Olha esta fera aí Olha esta fera aí Vou zoar com os caras Vai xingar os boludo? Vai xingar os boludo? Fala rindo! Ô Douglas Alô! Douglas Fala rindo! Alô! Alô! Douglas Douglas Tá ouvindo? Alô! 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 Douglas, Douglas, Douglas Ontem um cara entrou aqui e ficou perguntando, não é a hora Douglas, Douglas, como faz pra apertar o botão que abaixa Douglas? E aí, o cara falou, eu sou o Douglas Não, todo mundo começou a falar Que bosta, hein Pode tá fumando aqui, velho Eu tô Bob Marlon acendeu aqui Regueira Monstra aí Ô, Tuis, quem que vai decidir o drop lá pra nós? Não, peraí, me explica o pular do avião Aperta F Mano, é o seguinte, você vai pular do avião E aí em cima aqui tem as coordenadas, sabe? SW, E, NE Sim, isso eu entendi Você vai mirar na onde tá pingado Enquanto tiver caindo Você não puxa o mouse pra ele ficar de boca pro chão Deixa do jeito que tá e aperta o W Que vai planando, mano, deixa eu olhar pra cá Mano, e esse filho da puta falando aí junto? Aperta CTRL T que cê muta ele Só ali Aí quando eu tiver chegando perto do lugar que é pra cair, mano Aí você puxa o mouse pra baixo e cai reto Por exemplo Ah, beleza Entendeu? Vai ser ali? É, pode cair já Mira lá Puta vida, bicho Se você quiser, mano, puxa o mouse pra cima Tipo Põe o mouse pra cima que ele fica reto no ar, tá ligado? Aí ele vai tipo planando Aí você demora um pouco mais pra cair Aí eu mirei lá, aperta o W e ele vai de pico Não, mas puxa o mouse pra cima, mano Empurra o mouse pra cima Deixa o boneco no horizontal Não, não, não Você vai ver que ele vai diminuir a velocidade, ó Ele vai cair a 126km por hora, tá ligado? Se você puxar o mouse pra baixo Aí ele vai aumentar muito a velocidade Tipo, ó Tá chegando em cima do prédio Já pode começar a puxar pra baixo Eu vou cair no prédio do meio aqui Aí você fica puxando o mouse pra baixo E fica rodando com paraquedas onde você quer cair, mano Eu vou cair longe pra caralho Corre de novo, Cristiano Corre pra nós Cai em cima do prédio do meio Cai em cima do prédio do meio Tentando cair em cima do prédio aqui A minha matemática aqui não deu muito certo não Eu cai em cima do prédio que não tem como descer Tive que pular Parabéns Já tem inimigo atirando em mim já Se esconde, se esconde Já cai pra dentro do prédio aqui, mano É, vamos achar uma arma e pegar ele Eu tô de UMP, mano Se você quiser a UMP aqui Porque eu já achei uma M16 também Aí eu não tô batido aqui Mano, não tem um nada aqui, velho Tô louco, mano Esses prédios aqui são gigantes, velho Eu vou usar cão preto É, esse mesmo Às vezes você pode trocar de roupa Tipo, pega uma calça camuflada Que é melhor pra você utilizar no fim do jogo E foi, já peguei outra M16 aqui Já já apareceu Eita porra Abriu uma porta e saiu lá fora É, porra 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 Só tem colete Ó Só preciso de uma mochila, cara Achei uma sub aqui também Achou? A granada Achei aquela Achei aquela Colete Só preciso de uma mochila agora Mira 2x Vocês tem preferência de arma? Se quiser eu dropo a sub e pego a M16 ou vocês querem de sub? Eu levo pra você Estela e rodela Ah, eu tô de ump aqui, cara Aqui no CS é sucesso, né, cara Você quer o que, rodela? Você quer a ump ou você quer a... A ump tá massa, velho Bom, eu só jogo de hip, eu não sei jogar de ump aqui Eu tentei também Parece tensão que tem muita mira no chão Peguei uma empunhadeira aqui Oh, menino rodela Olá É você Olá, sou eu Peguei uma pistola Oh, esse fim de semana é o casamento do mosquito Sá Será que ele vai falar isso pro padre? Nossa, ele podia falar, né, velho Pode não, né, pastor Pronto, agora tem uma frigideira na bunda Melhor equipe Melhor equipe, né Ninguém me dá tiro na bunda mais Tá porra, tem uma besta aqui, mano É besta, isso aí não vira não, velho Tem várias bestas aqui O Tui tá aí O Tui tá por aqui Nossa, já bugou aqui no coisinho E aí, a gente vai ficar querendo a casinha? Superstore aqui Eu tô pronto Só arrastar ele pra esquerda no inventário Cadê a TAB Ah, beleza TAB Capaceta Ligadura Agora, mano, precisa ver onde tava o cara que tava nessa aí pra eu tirar aqui em cima, tá ligado? Ligadura Tem uma ligadura Que é melhor que a liga mole É Liga mole e solta mesmo Ah, tô sem mochila Já tô equipado, time Eu tenho um capacete e uma pistola A única coisa que eu não tenho é mochila, velho É, mochila Mas beleza, dá pra sobreviver Aqui tem um monte de mochila, mano, não sei se quiser Aonde você tá? No outro prédio Ah É nada Sério? Oi, e aí? Cuidado, pimps Vou descer lá na porta pra te proteger Qual prédio você tá, velho? Eu tô no prédio do Venice Caralho Opa, 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 opa Eita, cai, 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 cai Onde os caras tão? Nossa, mano, sei lá, velho O cara me matou de 1 Ah, não vou nem aí, então, mano Tá atirando aí Ah, mano, até aquecendo esse jogo aqui Ainda vai jogar bem lá pelas mãos dos jogos só Hoje? Vamos sair por fora aqui, Costela Os caras estavam em cima do prédio Em cima desse prédio aí na sua frente, ô... O Rodela Vem comigo, Costela Vem comigo, Costela Ah, eu preciso de arma, velho Só tem uma... Opa! Uma pistola Tá pistola, tá pistola Só foi o Rodela Aí, agora eu pegar uma mochila Olha as janelinhas Eles estavam no terraço do prédio, mano Ah, eu marquei demais, velho, que muito burro Qual o prédio? Um desses prédios de tijolinho mais baixo Vou tentar achar eles agora Cavalaria chegou Deixa eu ver Deixa eu ver no... Aqui eu não achei ninguém, não No Tui Deixa eu ver pra cima aqui Então, Tui Ou é nesse prédio aí na tua frente É que tá aberto É, tem grande chance de sair lá no terraço, lá em cima Aperta CTRL, mano Que você não faz barulho Ah, eu subi o pipoco aqui Tô nem vendo Já avisa se você encontra alguma coisa, Tui Pra eu já ir preparado aqui E agora eu não encontrei nada Tá suave Não, quer ver? Vira onde eu tava Não, não era de lá não, mano Era do outro lado Olha pro outro lado Peraí, peraí Eu encostei muito perto com a agulha aqui Opa Onde, onde, onde? Eu ouvi tiro Não, eu ouvi tiro Ouvi tiro Ai, meu Deus do céu Aonde? Lá na direita, mano Lá na direita, Tui Peraí, vou me curar Vou me curar Vou me curar Cuidado aí com os telas Sabe da coordenada? Não vi, mano Tive até olhado Não vi, mano Tive até olhado Ah, na beirada Tá na beirada, é Às vezes eu não falei nada A gente tá dentro? Estamos Tá, meu maluco deve estar em cima do bode Boa coordenada, hein Onde tava aquela derrombada? Tô olhando por cima aqui, mas não tô vendo nada não, véi Vou descer Desce lá Só não achei a saída É, o Tui não sabe sair, mano Ah Tô vendo Tui, você desce a escada Não, mano, era lá no prédio, lá na direita desse que você tava, véi Não é nenhum desses dois aí, véi Olha, vai aí embaixo E vira na esquina na direita e mira pra cima aí Vira naquela esquininha ali, ó, na direita Não é nesse daí também, não Vira pra direita Ah, naquele ali, ó Esse aí é onde eu morri Na direita Prédio da direita É esse aí, ó Esse aí, é desse prédio aí que o maluco tá Lá em cima Eles vão ter que sair pra sair daí, né? Vão Se ficar mirando aí, você provavelmente pega na porta, mas... Não sei também, né? Eita, caralho Não sei de onde veio o tiro aqui Tomou da sua esquerda Da sua esquerda, você tomou Tentando sair Não, não sai não, não sai não Beleza Beleza Tô meio que pouco aí Tami Caraca, não acho os caras, véi Deixa assim mesmo, a Red tá aqui do lado Ô Rodela, qual que é esse foto aí? Oi? Switch.tv Barra J Rodela Rodela com um L só? Dois L's Opa, vi um, vi um, vi um Onde, onde, onde? Ou não é? W? 255 Para W Para W Daqui da chanelinha Ou não é ninguém Não tô vendo não Acho que ninguém não Acho que não era ninguém não Acho que não era ninguém não Mas tudo bem Não tão, mano Você tomou lá da esquerda Daquele, do barracão Lá Vou subir na montanha Pegar de longe Vai, se vai subir na montanha Você vai morrer, cara Fica atrás dessa árvore aí Da esquerda aí, mano Agacha atrás dela e mira Eita Caralho Olha lá, é lá É do galpãozão lá, mano Por que tem um negócio vermelho aqui onde eu estou? Que galpão? Eu não Eu não Eu não vou morrer Ah, meu Deus Ah, viu o galpão Será que é de lá? Ô, vermelho aí, sei lá Cai bom, bom Onde você tá Aí, se você ficar muito tempo aí Ô, tu, você vai morrer mesmo? Você vai me curar aqui, mano Se eu for aí, eu vou morrer Se eu for aí, eu vou morrer Você tá ligado, né? Não, eu voltei pro dentro do prédio Eu tenho o kit médico Onde você tá? Arroba pra nós aqui no prédio Eu tô aqui no... Eu tenho que usar o kit médico, velho É óbvio, é isso Mano, não acho o cara nem fudendo Eita, tomei Meu Deus Fecha essa merda, fecha essa merda Olha a vida da costela, velho Pode usar o kit médico você mesmo, gostei Dá uns remédios aí, pips Pera aí Ai, carai Cadê os remédios? Eu tenho que sair daqui, mano Pega aí, pega aí Usa toda essa merda aí A ligadura só cura 75% da vida Depois ela não funciona mais Então joga aí, o resto Eu tô curando ainda Tô full, tô full Foi só um susto Foi só um susto Mas já ainda não tenho armas Só um susto Tá morrendo aí Tem que dibrar eles, time Tem que dibrar eles Vai lá Dibraldinho Uma arma Vambora, né Tem que sair daqui, mano Pera aí, gente Uma arma Bora pra onde, rapaz? Tá maluco Sai correndo por entre os prédios aqui, mano Ah, fácil, né Partiu Tô te seguindo Eu estou só Mandou a call aí Tô indo atrás Já abri a live do Rodela aqui, né Só dar a view, né Ame Ó, tem um carro ali, ó Não é? Não sei se é do bom É, mas é um carro, cara Opa Ouvi tiros, hein Ah, aqui tem umas armas Vou pegar uns Red Bull aqui Espera aí o casarme aí Cochila, finalmente Pô, aquele carro ali é bom, Tui Tô tentando ir aí, pô É bom? É Pegarei Mas vai que tem alguém de butuca Espera aí Tem mais um lance de escada nesta porra Mano, vai ter um carro nas suas costas, Tui É você correr, pegar o carro e dar a volta, velho Tô vendo se tem alguém, mano Mas nas suas costas tem os prédios, maluco tá no prédio lá, velho Não tá não, tá aqui no Galtão, mano Tui, vamo Vamo rouba o carro, mano Vai Tô correndo aí, Tui, tô correndo aí Bora, 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 bora Vai, Pips Tá, é? Tô chegando, tô chegando, fiado Entra e vaza Vem, 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 vem Entra aí, entra aí Bora Vai 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 PRA ONDE Marca aí, marca aí, marca aí, marca aí Corre lá no, 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 no princejado branco Pega o conteúdo Vai embora Vai, pro princejado branco Ele vai passar do nada, do galvão eu tô dirigindo e qual que é o seu vermelho e vocês quer morrer hoje você vai capotar o carro e vai capotar nada rapaz e apontar nada não é tiro e a gente não para a gente não morre exatamente é isso aí eu sei que alguém se pôr do carro não eu marquei lá e eu vou dar parece o padrão dirigindo a nossa cidade da montanha vamos Deus queira vou chegar pulando lá no meio já saí três caras dali já a portinha tá aberta aqui ó tem nada aqui vai devagar PRE-RI-GO ó mano aqui tem ó fica esperto com o carro viu onde? não com o nosso carro give me a weapon opa achei aqui o que que é isso aqui eu vi tira aí mano tem uma 12 aqui é bom que aqui né tá sendo cercado de todos os lados né o importante é que lagoa é cara aqui não é lugar para pegar arma já passaram aqui já não mano tá dentro da área mano vai fechar aqui em nós tá certeza mano tinha uma 12 ali não mais um round não é seguro aqui tem uma 12 aqui quem que tá sem arma eu pistola vem aqui ó pistola eu tenho não chega aí 30 cm de rola matou dois ali rapaz 30 cm de rola é perigoso hein 35 né mano não é que ele matou dois porque tinha 5 a mais é 5 cm faz diferença dá para comprar uma ferrari fala aí ô é é é eu queria falar para você que eu ando de fit tá rodando eu ando de golzinho rapaz ah vai ter que ser essa porra dessa 12 aí mesmo você tem bala aí costela tem duas armas aqui mano sei lá deve ter um milhão de bala aqui tá a gente vai ficar mucado aqui você tem calibre 12 tem meus amigos tem peguei agora pega aqui pega para você aqui então a arma pega aqui 9mm para mim aí meus amigos o plano vai ser ficar aqui mesmo mano vai eu preciso de 9mm deixa eu ver o que que eu tenho aqui 9mm tenho 35 9mm é só suporte pelo amor de deus serve serve manda aí eu te passo a arma aqui vou jogar aqui no chão o dela tá num cagaço sem tamanho rapaz nunca sobrevivi tanto tempo eu tenho que jogar no chão? não tá no chão já errou pega aí mano já joguei já não a minha bala eu falo pode jogar arrasta ela a gente tá na bordinha da área o que que a gente vai fazer? fica aí mano valeu 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 aqui na bordinha? é claro ah eu vou assistir uma tv aqui então a área branca os cara vai entrar mano ali ali tem um ali ali achei um onde onde onde? dois três três é um monte meu deus do céu entra na casa mano sai daí entra na casa entra na casa entra na casa pelo amor de deus é NW é NW é NW é NW eu tô vigiando eu tô vigiando aqui eles foi mais pro W mais pro W ah tá ih rapaz aí complica hein como é que a gente vai mirar aí? tem janela nessa bosta aqui não? é é é arriscado hein vai ficar os dois aqui vai ser meio no nosso carro vamo vazar? vamo? pega o carro e responde mano partiu 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 vou marcar outro lugar aqui marca antes o carro tá aqui ainda bora 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 quem dirigeu? vai 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 tanto faz só vai só vai tá marcado lá não passo perto deles né mano que cor mano? vermelho só fugindo já tá entre os top 50 já aí ó só fugindo só o time dos covardes ué cê quer sobreviver ou cê quer brilhar? atropela eles lá Pips aonde? ah não vou atropelar ninguém não da última vez o Puff foi tentar atropelar não morreu? mas eu atropelei tem outro carro ali tem outro carro ali cê quer na ganança ou cê quer sobreviver? cheguei a entrar no galpão aí com tudo cê é louco cachoeira vamo vamo legal pão cê entrou numa casa aí desce desce partiu aberta essa casa aí cuidado jogue a granada granada mesmo peraí que vou jogar granada aqui aonde cê vai jogar granada filhão? na janela tá bom vou fechar as portas aqui eita porra pronto já sinalizou onde a gente tá isso ai é assim que cê entra nas casas creer creer entendi é assim mesmo tá certíssimo bate a rola na mesa essa casa do lado tá perigoso não olha pra ela fica ai fica de boa mano mas acho que ela tá fechada tu ia entrar lá só pula ai vei a porta de cima tá aberta hum opa é tiro cuidado com a estrela que? cuidado tô aqui na investigação mano peraí vei ah tá tá bom estilo Rainbow Six aqui mano bateou passou beleza caralho aqui em cima é perigoso hein segundo andar tá limpo aqui mira na igreja lá ver se tem alguém a igreja tá fora da área a gente tá na beiradinha de novo ah mas eles ainda pode tá lá mano ah deixa eu ver eles vão vir mano por algum lugar eles vão vir mano fica de olho no carro tô olhando a cidade ah achei um cara aonde? coordenada tui bata ele tui caralho tui coordenada é ô tui cê tá ligado que se você apertar shift cê para né pra respirar e ela fica ali é mas cê viu a bala dessa arma como que ela cai? ela não é tão rápida igual a tui é 9mm né mano é ela dá uma caída monstra olha lá o cara não viu o cara do tui falou não mano se ele não fala a coordenada bicho acertei acertei mira mais pra baixo um pouquinho ai maluco ajuda aqui mano tá no SE o SE o SE deitado no chão caralho o SE deitado no chão o que é isso cara? olha o que você jogou no chão aí rodelas SE deitado no chão deitei no chão tá no mato lá tá no mato tá deitado atrás do mato lá mano lá na frente lá ó no pé da árvore lá vai lá vira lá tui lá ó volta volta um pouquinho achei achei lá 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 SE time a bola não cai nele mano vai descendo a arma um pouco opa pegou pegou de novo será que tá pegando? tá pegando as duas balas pegando pegou de novo ajuda time aonde viado? tentando aproximação SE mano tá no SE ainda essa arma não chega lá mano cê tá vendo que ela cai antes? tenta acertar aí time só cê sair da porta e deixar os caras virar cê tem uma metralhadora melhor? tem uma ump velho a ump chega lá velho a do costela chega mano que eu passei por ele tô tentando chegar lá não eu tô mirando nele ainda ele levantou ah agora que eu vi cuidado caralho chegou alguém aqui mano ta porra chegou alguém meu deus é minha sub de longe não é muito moral velho opa tô vendo tem um cara chegando aí tem dois caras dois caras dois caras no galpão aí do lado galpão? é mano tem um galpão aqui de fora ah tô ligado tô ligado achei 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 nossa tem uns caras cruzando lá na frente lá arrombado vou cavar todas as minhas balas da porra eita porra eita porra eita porra viu tô na esquerda cara o bagulho vai passar em nós agora acho que é melhor a gente correr né não? ih morreram não é devia ter corrido já faz tempo na verdade mas vocês estão do lado velho vamo 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 corre 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 cadê o carro bora 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 ai eu morri pega o carro pega o carro e vaza Tô chegando, tá chegando! Vem, 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 Tui! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Vem, vem! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus do céu, bicho! Isso aí não vai funcionar pra sempre não, viu? Só pra falar! Atropela os caras, mano, atropela os caras! Cadê os caras, mano? Olha a vida do Tui, só isso que eu falo, não sei isso! Onde a gente vai ficar? Vem! Que casa, filhão? Olha a área branca, filho! Tá acabando essa porra, já? A casa ali, ó, do lado direito, mano! Essa aqui? Ah, tamo levando dinheiro, caralho! Ai, meu Deus do céu! Desceu, desceu! Ai, morri! Eu morri! O Cella tá vivo! Agora que eu achou a arma, velho! Boa! Cuidado, cuidado! Eu tô vivo, eu tô vivo! Eu morri! Nossa, o Cella morreu! Alô! Saiu pro lado! Bora, bora, bora! Ai, carai! Foi boa, foi boa! Foi boa, foi boa! Eu só preciso aí ficar vivo, precisava ficar vivo um pouco! Ah, velho! Acho que nós tínhamos que ter parado o carro na beiradinha do bagulho branco mesmo, atrás dele! Fica atrás dele! Mas ele entrou no meio da cidade ali e morreu todo mundo! E esse jogo de rally, o... Agora que eu vi os comentários lá, mano! Ah, eu tô despectador na live enquanto, né? Vamos esperando aqui! Justíssimo! Meu Deus! Pulei do segundo lugar lá, quase morri! Tá, vamos fazer um foco agora! Essa arma aqui nunca mais pega também esse lixo de arma do carai, né? Qual lixo de arma? Eu tava aí, SS, não sei o quê! Só vai sobrar essa pra você, cara! S ou SS? Essa mesmo! As balas caíam no meio do caminho, hein, mano! As balas caíam no meio do caminho é ótimo! O que é uma bala caindo no meio do caminho? Eita porra, mano! Tem um negão aqui! Se eu bater nele é racista? Depende, é um 35cm! Toma! 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 Tô batendo legal, né? Não curto! Tami! 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 Tami Guaraná! Tami! Como é que sobe nessa merda? Ah, descobri! Agora já tá no avião! Eita! Eita! E aí? Pé cair na cidade, tui? Ah, sei que sabe, mano! Ah, deixa eu ver onde eu não vai passar. Hoje tem carro! Hoje tem um carro! Ah, mano! Não lembro mais agora onde era! Meu Deus! Diga! E aí? Pra onde a gente vai? Vou marcar já! Pera aí! Vai dar merda! 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 Vai! Então vamo! Fui! 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 Acessório para AKM, M164 e... Tem capacete, quem quiser capacete tem aqui. Eu tenho um já. Eu não tenho. Eu preciso tentar sair da casa. Tem uma 12 no chão aqui. Caralho, que merda. Eu acho uma arma. Não tem porra nenhuma. Opa, nada. O carro achou aí? Não. Estou subindo a gente tem o rodelo. Não consegue, não tem nada aqui. Tem uma mochila aqui embaixo. Se você não tiver ainda. Tem alguma coisa, é só agrupar a galera. Opa, Vector. Aqui tem colete. Quem quiser colete nessa casa é que tem. Ah, eu estou sem colete ainda. Preciso de capacete. Ô, Tui. É na casa de 3 andares lá o capacete. Ah, tá. Carregador pistola. Carregador pistola. Onde está o capacete, outro? Nessa casa que eu estou aqui. Ah, aonde? O capacete está aqui não, mano. Aqui é colete. Porra. Capacete eu vou marcar para o Estela. Marca. Capacete tem um aqui, Bé. Marquei. Aqui tem um capacete, Bé. Eu ia achar uma AK aí. Espera aí. É lá onde você está mesmo, que ele marcou. Porra, esse murinho aqui não vai ficar me segurando. Como é que a gente está na área aqui? Ah, estamos. Só tem que tomar cuidado para não vir ninguém. Onde está, Cus? Não consigo achar uma arma. Vem aqui embaixo. Ah, tá. Ah, tá. Aqui tem outro capacete aqui, Pips. Porra. Obrigado. Agora estou capacitado. Agora estou capacitado. Alguém tem duas armas aí? Você quer o quê? Qualquer uma. Eu queria uma calma essa. Estou de pistola? Ih, larguei a 12. Bosta. Eu tenho a Vector e uma pistola, mas tipo... Só. Se estiver sobrando... Ah, tá. Tem caralho de mim, né? Bem longe. Vamos pegar esse carro aqui, Tui. Não serve. É o Fulpetano. Esse é o carro do Rodelo depois que pegou fogo. Ah, porra. Não dá para subir naquela torre ali? Se pá, dá. Pá, dá, pá, dá. Será que deve tomar esse na upper line? Sobe lá para nós ver. Quina. Se perder seu tempo, perde só você, mano. Vamos correr para onde agora, hein? Se correr o bicho pega. Dessa torre gigante aqui? É. Para cima não tem porra nenhuma. Sério? Juro de Deus. Mano. Essas escadas aqui já me cansou, já, mano. Em cima. Meio. Meu Deus. E essa de novo? Corre, time. Tomou aí? Não. Ai, trilhões. Pada, pada. Meu Deus! Eita, está tomando tiro? Não. Adivinha que eu... É. Ai, caralho. Mas, oi. Eu estou aqui atrás do tui. Eu... Estava aberto aqui. Tem algum atalho para curar o outro? Não. Tem que abrir o inventário e ficar clicando nessa merda. Precisava de um veículo, né, tio? Chama o Uber. Estou sem o Uber. Vamos correr para o meio, lá, tio. Para onde? Trabalho com coordenadas ou marcações no mapa? Já marquei, já faz duas horas. Não, onde que é? No verde? Verde. Verde, Guaraná, verde. Nossa, sério, mesmo? Porra, tui. Eu caí aí de paraquedas, eu caí no lugar certo, então. Pocos, eu acho que você está caindo de paraquedas no meio da conversa, isso que é graça ainda. Ah, eu estou em marca onde eu caí, lá. Ah, puta que pariu, velho. É a luthier que é a primeira casinha, lá. Luthier? Isso é o luthier, então. Não, tem um colete aqui onde eu estou. Não acho uma arma, velho. Não achei. Não acho, não achei. Ah, tem quatro balas nessa merda. Tá, usa uma delas e atira na cabeça, caralho. Só reclama, bicho. Eu não digo que tem fora aqui para pegar mais bala. Ligadura, guão. Tu e gosta de ligadura? Quem quer mira x8 aqui? Eu. Eu estou com mais caro, mano. Ó, eu não queria falar nada não, mas nada não. Eu achei que era um carro aqui. Uma mira holográfica também. Tem colete nível 2 aqui onde eu estou. Caralho. Mas aí onde você está, já está ficando na... Pô, você tem que correr para nós, tá ligado, né? Ainda não. Lógico que está, está fechando azul, mano. Mas está longe. Mas eu estou bento ainda. Mas vem para nós. Eu vou, mano. Me obrigue. Eu preciso de bala... 7,62. Eu tenho. Se eu tiver 5,56, eu troco você. Tem de tudo aqui, cara. Tem de tudo. Moro. Tem de tudo. Opa! 5,56 aqui, ó. Pega para nós. Não, acabei de pegar uma arma aqui, ó. Estou atirando em mim. Estou correndo. Nasceu longe para a porra de nós. Vai. Eu não sei o que faz com esses itens. Ah, eu estou morrendo. Eu vou morrer. Está vendo? Estava longe. Ô, Tui. Tui, tem uma Vector ali, lá naquele quartinho lá. Vou mirar com 8x aqui, ajudar o Puff. Eu só tenho nada. Ih, morreu. Cai, cai. Corre aqui que você se salva ainda. Mano, se a gente correr, a gente vai morrer, não vai não? Não. Eu ainda não estou vendo. Não. Não. Imagina. Ah, ele está me rushando, mano. O cara vai me rushar aqui, já. E aí? Traz ele mais para perto de nós aqui, que eu estou de 8x. Já era. Já era. Faleceu. Falou! Valeu! Ah, mano, eu estava cheio de água. Pô, achei que você fosse passar onde eu estava, caralho. O mapa está fechando para cá? Não, mas eu achei que você fosse passar ali do lado, né? Vectra, comprei um Vectra aqui. Pega ele aí, vamos para nós aí. Dá um rolê. Hein, Vectra? Pô, acho que o cara vai vir para cá, viu? Mata ele, Pect. Fica o fumo nele. Mira, laser. Pente estendido. Mira nessa janela para cá, Pimp. Os caras vão vindo de lá para cá. Qual janela? Eu estou aqui. Qual direção? Sem balas. E? Pô, vou flitar uma calabronha rapidinho ali. Calabronha? É, já vem. Essa janela? Na hora que vocês morrerem, eu... Beleza. Eu dou um head aqui, peraí. Será que não está suavão aqui? Mais ou menos, né? Não tem uma arma, mas não tem uma bala. Dá para abrir em cima desse prédio ou não? Eu não sei. Esse eu acho que não. Isso aqui é uma casa, eu acho, né? É, casa. Tem que ficar ligeiro de onde vai vir os caras. Opa! Não tem que ficar ligeiro. Parecendo eu, bicho. Fechou a porta lá embaixo? Fechei. Fechei, Ilma? Eu estou assustado. Se alguém abrir, nós ouve. Eu estou cuidando aqui, mais ou menos. Tudo bem. Estou achando isso aqui muito perigoso. Peligrosso. Peligrosso. Ó, ó a bomba. Bora bailar isso aí? Rapaz, a gente está fora da área. É, não vai ter que correr, mas dá tempo ainda. Ainda? Quanto tempo você quer correr? Do snark for... Dois minutos, né? Segura um pouco aqui. Ouvi tiros. Ouvi tiros. Dois minutos? É. Lucela, se você ver alguma coisa, me fala. Estou só ouvindo tiros. Ali o carro. Ali, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Ah, vi, vi, vi. Ah, mano, não dá para a gente alcançar ela, não. Pico fumo nele, pico fumo. Mano, você vai ver onde a gente está, velho. Não dá nada, não. Tomamos. Surpresa, mano. Surpresa, pô. Estão vindo para cá. Ah, pica, eu fumo neles. Fudeu a brincadeira, hein. Dois carros vindo para cá. Dois carros. Passaram, passaram, passaram. Estão correndo, estão correndo. Tenta acertar ele que explode o carro, mano. Alguém tem bala aí para a gente. Tem set belo, tem... Aquela de moranguinho. 762 não tem que ser vazado aqui, mano. Bora, bora, bora. Vamos correr, vamos correr. Nossa, precisava rolar kit médico. Já tem um aqui, eu acho. Não, não. Eu tenho um, mas o problema é ter que enrolar essa merda. Esse barulho de carro. Estão vindo no carro. Fudeu. Não sei de onde é. Ali, 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 ali. Não, os caras já foram longe. Vou tentar picar a bala nele. Isso. Vamos estragar onde a gente está. Ah, já fugiu. Está bem longe. Cara, eu acho que tem alguém lá... Tem cara lá em cima daquela montanha ali. Nós mata. Mata super. Estou de 8x, mano. Nós mata. Eu não estou matando nem... Você tem que ir sem arma é quase mal. Lá naquela casinha lá? É. O Rodela já está meia vida. Já estou meia bomba, já. Olha, tem um barco ali, mano. Você vai fazer o que com o barco? Fala para mim. Ah, sei lá, velho. Bosta nenhuma. Estão morrendo, bicho. Tinha um barco ali, porque os caras não quisem. Na água? Na água. Não, não. Voando. Ele não quis ver, ele estava na água. Estava voando. Fica de butuca aqui, Tim. A gente está fora ainda, né? Você está ligado, né? Não, vamos entrar, calma. Vamos correndo pelas beiradas. A gente tem esse tempo? Uma capivara. Se alguém aparecer, você já deita, já. Deita e morre, quer dizer. Comer na bala não vai dar certo, não. Quando eu estou aqui, eu deito só no recuo dela. Cada três tiros dela, é dois que eu levo. E aí? Entramos, entramos na área. Ainda não. Tenta achar alguém, mano. É, eu entrei o Rodela aqui, não. Deixa eu pegar com a minha sniper aqui. Eu ainda não entrei nada, não. Posso cair aqui, é. Estou vendo se eu acho alguma roubada. Ô, Rodela, você não lê chat, não, caralho? Não, velho. Ah, achei que você conseguisse ler por cima do jogo. Ou no celular, pelo menos. Ah, eu tenho que fazer isso, né? Era bom. Não, eu li depois. Mas... Ó, tem um barco ali. Na água? Tem um barco ali com pessoas? Então, isso que eu quero saber. Tem peixe, eu acho. Não, tá vazio, tá vazio. Mergulha, mergulha. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Dá pra mergulhar? De repente, se você cair de cabeça numa pedra, você pode ficar parado. Meu Deus, é um barco perto de nós. Não adivinha ter peor aquele barco. Eu acho que eu tô meio perigoso aqui, hein. Vai, vai, velho. Tem que sair daqui, Tim. Gente, nadando? Não, pronto. A Mai comentou, parece que ela tá escrevendo no chat. Ela falou, Costela, se joga no barco. Só vai, Costela. Tá, osso. Essa live aqui, só dicas impressionantes aqui, cara. Qual coisa é uma música pra Mai, né, mano? Eu não curto, não. Já ficou enjoativo. Toda hora toca na 98. Como é que é a música? É, o Puff chamando. A Mai! A Mai! O cara fala as palavras em inglês, depois fala as palavras em inglês. Ah! É essa a música? A Mai! Não conheço a música, não. Vou ver as palavras ali e já vem. Calma, calma. Essa casa aí na frente, Tim. Então. Ó, mas a gente tá fudido. Ah, não. Fechando a casa. Não tô fudido, não. Vai, Costela. Se joga. Vocês tão avançando já, bicho? Ué. Não, mano. Eu já fiz o perímetro que a minha mira é menos meio X. Vai, morri. Vai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Corre pra pedra, corre pra pedra. Eu só vi o sanguinho. É a Deus. É a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nem Jesus sabe onde os caras estão. Tomei. Alguém tem cura aí, velho? Achei um, achei um. Cadê os kits? Cadê o kit? Cadê o kit? Cadê o kit? Dropa o kit aí, mano. Ajuda, socorro, socorro. Dropei o kit aí. Aonde? Aqui, bem. No meu pé aqui, ó. Ai, meu Deus. Alguém tá vendo alguma coisa? Não. Eu vi um cara, mas aí eu tomei tiro demais. É, eu tô vendo que você tomou. Achei, achei. Tá no container azul. Container azul. Ah, justo. Ó, tu aí. Você tem vida ainda? Tem, tem. Cura aí já. Beleza. Tá no container. Ah, já achei. Fica a bala mesmo. Caralho, são três. Ih! Tomei. Tomei também. Vou ressuscitar o parceiro que morreu. Eu morri! Tô ressuscitando. Eu morri! Tô te ressuscitando. Relaxa, que é, tá? Tô relaxado. Nossa, mano, eu tomei uma só, velho. Ok. Você tá cheio, pips. Eu tô na merda aqui, né? Cara, os caras estão correndo em direção à Casa Branca, velho. O presidente? Eles vão matar o presidente. Meu Deus! Ai, meu Deus! A minha é inestabilida, eu só vejo o mundo. Ó, velho, não dá pra matar ninguém, não. Mano. Que coisa que foi correndo aqui e pula na represa? Ó, eu não tinha visto que eu morri, velho. Tá no carro vermelho do lado do container ali. Que carro? Não, mano, já saíram de ter mais cara já. Ó, os caras correram pro barracão verde da direita. Do lado do container azul, o cara lá, mano. Não, mano, o cara levanta tiro lá, ó. Eu vi sangue voando dele, eu não sei se foi eu ou se tem outro cara. Meu Deus! Acertei dois tiros, acertei. Ai, morri. Peraí, peraí, peraí. Como é que eu te curo? F. Já curei, tô curando, tô curando, tô curando. Então cura, 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 cura. A área azul tá fechando em cima de nós, mano. Fodeu. Cara, eu acho que... Cura eu e vaza, cura eu e vaza. Pra onde? Tanto faz, vai morrer, mano. Corre, 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 corre. É, eu tô sem nada de vida, né, na verdade. Nossa, eu tô morrendo já, velho. Morreu o Roberto, pô. Ainda não. Ah, faleci! Agora... Vou falecer. Vou falecer. Vou pular daqui pra mim cair lá. Tô falecendo. Faleci de vez. Tô falecendo por estela. Morri! Ainda não. Ainda não. Ainda não morri. Sai pro lobby já, velho. Deixa eu me afogar, deixa eu me afogar. Se nós soubesse, dava pra ter descido de boa, assim, sem morrer, nós tínhamos descido. Me ajuda! Meu Deus! Cura eu e vaza. Que se foda. Tu finalmente morreu. Valeu! Falou! Vai, vamos lá. Agora eu vou jogar foda. Olha, eu acho que isso aqui é skill, velho. Então, beleza. Eu vou sair do seu lado, tui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A hora que eu caí, vocês caem onde eu caí. Ah, entendi. Entendi. Ah, tá. Pera aí. Vocês não têm tática. Vocês caem onde cai todo mundo. Cara, não dá pra dar overlay nessa porra aqui, não. Mas tá demorando muito pra ir parar a branca, mano. Vanderlake? Você quer ir? Acho. Agora eu vou conseguir ver a galera aqui. Ah, tá. Vanderlei? Vanderlei? Você que falou aí. Não falei nada, não. Dá red aí, caralho. Eu tô red. Nem apareceu os carinha ainda, porra. Porra, costela. Pc da Xuxa aí. Tá foda. O que tá acontecendo aqui? Porra, porra. Sumiu todo mundo. Tá entrando, pelo menos? Entrando? Não tem nada entrando aqui, não. Você tem certeza? Entrando aí? Entrando aí, diabo? Mano, aqui só tá a tela do lobby sem nenhum personagem. Sai, entra de novo. Ou, clica no refresh ali, sei lá. Já cliquei, já. Essa porra não aparece. Deixa eu quitar. Deixa eu ver se é bugado da porra. O jogo é mó perfeito. Exatamente. É, esse jogo ajuda bastante, hein, velho. Acertei, mano. Porque o cara já acha que ganhar dinheiro, ele nem vai na sala. Completa. É o filho do ar, puta. Ih, fodeu. Começou ainda não, né? Aí, saí agora? Oi? Oi? Oba! Maoi! Maoi! Oi! Vamos lá, tio. Tem que matar pelo menos um antes de dormir. Rapaz, não coloca os objetivos muito assim, não. Porque senão... Nem que seja um parceiro. Já abriu umas caixas aí, Pimps? Caixa? Tem caixa nisso aqui? Vai em reward. Peraí. Você vai juntando ponto e abre as caixas aí. Cara, precisa de 700 pra abrir. Eu tenho 100 em pouco, velho. Hã? Eu abri 3, caixa. Você é o jogador, hein? Ai, minha calça jeans que eu arrumei. Pô, cancelou o matchmake aqui, velho. Eu já tô no rating aqui. O meu cancelou também, mano. Pô, vanish não deu red. Tá, na cozinha. Tá tomando na cozinha. Não, não joga essa aí, velho. Deixa eu comer uma aqui que tá foda. Pô, tui. Vamos de duo, então. Eu dei livre aí, já. Depois eu volto. Puff, não vai? Puff tá comendo calabresa. Já já voltei. Pô, vai lá, velho. E aí, né? Vai duo ou vai esperar o Puff? É. Vamos aí. Foda, hein? Ó, tão te chamando de cuzão aqui, hein, tui. Quem? A Mai. Ah. Aí, vertou. Vertou? Vanish, dá red aí. Dá red aí, mano. Quem? O Costela foi comer alguma coisa. Aí, o... Agora, nós ganhamos. Puff, agora eu consegui configurar o chat aqui, mano. Agora, eu já volto. Agora ficou massa, hein, velho. Tava no banheiro no amor. Tava pegando... Tava cagando. Calabresa, ó. Tava enfiando a calabresa no... Calabrunha. A famosa calabrunha. Tava cagando. Tava no banheiro. Porra, esses caras só cagam, bicho. Tame, Tame, Tame. eu sou a favor de nós cair lá na região dos mangues, hein, mano ô Mai, não precisa me contar esses detalhes, não lá no Alagada por favor Famosa calabronha Tome 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 Meu Deus Mostra, hein 25 minutos, segundo que tá começando, não tem ninguém Minutos? É, minutos Vai longe então Rapaz, acho que eu vou lá pegar uma calabronha também Tem Tem Ah, qualquer lugar Vamos cair um de dois menos aí Região dos mangues Onde que é a região dos mangues? Na Lagada ali, mano Vai querer cair na Lagada, mano É, Lagada é uma bomba Ali em Jergopo, ali? Ali no verde Isso Não, mano, esse papai aí cair na Lagada, cair no meio da cidade lá, mano Então vai, marca aí Ah, na Lagada tem um monte de casinha ali, mano, na Lagada Na Lagada é ruim de andar, mano, é muita água, velho Aí que é bom Olha, eu vou cair lá na cidade Vai na cidade Ah, vai na cidade É, velho Feliz aniversário Já cai, morre inteiro Falou, valeu Aqui mano, eu vou cair bem na ponta da cidade A galera vai cair no meio, eu vou cair na ponta Vou cair na igreja Aí não tô vendo nem aonde Dá uma rezada ali Essa cidadezinha aqui? É, mano Poxa, eu vou cair na ponta Vou cair na igreja aqui, Tim Beleza Você quer uma que eu faça uma oração pra você? Nossa senhora, tá caindo um monte de cara aqui, velho Não, por isso que eu caí na ponta aqui Meu Deus Vou terminar uma casa de 500 andares aqui E o trouxa aqui caiu em cima da casa, velho Corri Mais já, bicho Essa igreja nunca tem nada, velho Não sei porque eu insisto nessa bosta Você gosta de rezar, né cara? Fazer o quê? Olha, eu já passar ali Eu coloco Um colete nível 3, mano Peguei um casaco Peguei uma sopa pra nós Sopa pra nós? Sopa pra nós? Opa Peguei uma sopa? Sopa pra nós Uma latinha ali, acho que é sopa Tava dando sopa ali? Tava dando sopa ali? Colete nível 2 aqui, quem quiser Peguei um tanque de gasolina Arma que é bom E um cepo E um cepo? Cepo de madeira Peguei um cepo Posta, velho Isso aqui não é uma pistola, porra Já lutei pra caralho Eu também Já tô de M16 Tem uma revolva só Só não tem bala Tem uma foice comunista Arma sem bala aqui 556? Eu preciso de 762 Preciso de arma Qualquer arma Acho que é uma use também 9mm eu tenho aqui Pra use é 9mm Provável Isso Já peguei Mochila de criança Mascara do Jason aqui Calibre 12 Hit Mascara do Jason aqui Agora vai, hein? Já tô preparado pra pipoco Nossa, mano Uou! A chama M16 Casaco, bota, mira Eu preciso de bala pra M16 Só preciso de armas O resto... Ah, falta capacete também Pachão, cara! Tá porra Morreu já? Não Cês querem me ajudar? Ihhh! Tamo dentro da zona vermelha Fudeu Vou correr pra igreja Meu Deus, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Meu Deus Meu Deus Fala onde tá o cara, né, mano? O cara tá... Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí É, NE Dentro da casa azul Tô vendo ele daqui, mano Não consigo sair dessa casa Exatamente 60 graus Vem, Miche! Casa azul de dois andares? Isso, a parte de baixo é branca O rodelo tá correndo de costas Nessa casa azul, né? Ó, o cara apareceu aqui do lado agora Me... Pre... Ri... Ficou Fiquei bala nele, fiquei bala nele Eu tô tentando me proteger aqui, né? Caralho, precisava de bala, mano Tô chegando aí, mano Só no sangue e no papo Tá, agora... É... 75 graus A glória Tá quase sem vida Agora fudeu que vai vir o time inteiro atrás de mim aqui Mano, eu tô dentro da casa aqui do seu lado, Tui Tô indo, tô indo Tô chegando em vocês Protegiu, protegiu, protegiu Ai, eu precisei de bala Pera aí, quer que eu chegue até você? Não, eu tô indo Não, eu tô indo Tem certeza, mano? Não, eu tô chegando já Eu já perdi o cara de visão Tem certeza, mano? Estou indo em segunda dada aqui Estou escutando barulhos Só eu Vou ser um vagabundo Achou? Não Medo O que é melhor? Holográfica ou 4x? Eu prefiro o holográfico Eu prefiro o 4x Mas pega as duas, você me dá uma Me dá balas, balas Qual bala? É, 556 Aí você me pode O meio tem só 51 Dá 20 vai Ah, dá 9mm também Ah, 9mm você pode pegar o que você quiser Onde vocês estão? Não sei Mira laser Tá junto com o buff Tá na casa do lado Você tava enxergando os caras aqui? Não Não tava não, mano E aí galera Ó, tem uma mira aqui Ah, eu sei onde eles estão Nossa, dá uma mira pra mim aí Pega aí É Ative isso Essa não Dou a rodela agora Agora vai Agora vai Como que ativa ela? Fica duas vezes Com o mouse do botão direito É uma vez só no meu O meu é duas vezes Se segurar ele mira de um jeito bizão E se você apertar uma vez só ele vai pra mira certo Se você apertar e segurar Aí eu tenho que apertar e na segunda vez segurar Daí ele vai pra mira aí Ou seja, essa merda tá bugada, né? É, cada um faz de um jeito Aprende o seu aí, mano Já é? Pô Eu achei que era um tutorial esse jogo aqui, velho Esses caras não querem me ajudar não E aí? E aí, velho, beleza? Qual vai ser a boa? Mas vai ter que correr daqui a pouco, né? Sou comunista Pô, vamo capinar um slot aí Vamo Minha foice Deixa eu dar a cara aqui pra aí que tá rodando Gostou da minha foice, Tui? Na hora, mano Parabéns Obrigado Pô, vocês tão precisando de que bala? 5-5-6 Não tenho Tenho... 7-6-2 O que que você precisa, Pimpis? É 12 Calma aí 12 eu tinha um monte, dropei tudo Quer tentar ir pra outra casa aqui do lado? Vamo Vamo É claro É claro Não vai Não interrompe a porta aí Vamo Vamos pegar ela de dois andares aqui da frente, ó Vamo Opa Eita caralho Opa, acho que não dá pra sair não Acho que... É aqui onde eles estavam, mano Corre pra casa de dois andares da esquerda É onde a rodela tá indo Corre pra casa de dois andares da esquerda Eita porra Eu vi um ali, eu vi um E E Eita porra E Não, SE, SE Tô atirando ele Acertei, derrubei Mata Não deu, não deu Ele entrou atrás da casa O parceiro dele vai curar ele lá Qual o caso? Que é onde eu tô mirando, mano Trabalha com coordenadas Ali o cara SE Eu vi o cara agora SE? Mas bem em cima do SE? Exatamente em cima É que no seu ponto de vista SE é uma coisa Pra nós é outra É, atrás da casinha ali Ali ele Vocês não tão vendo? Não Quem tá com mira melhor? Vem aqui Ele tava embaixo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ah, por isso você não tá vendo Dá pra ver ele de cima Atrás daquela casinha que tem pequena Eita porra Se cura Eita, caí Desce, desce, desce que eu te curo Vai descendo, vai descendo Desce, desce, desce mais mano Tô preso Não, mano, tá bom aí Acertei uns dois tiros nele Ah, eu derrubei um Valeu Certos caras pips Tô me curando porra Tô me curando porra Ele tá ali ainda Olha lá ele Tem outra janela aqui não nessa porra Eles passaram pra direita da casa viu Eles passaram pra direita da casa viu Caralho Caralho Nossa, só 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 Na escada Na escada Na escada Na escada Só subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Morri Morri Valeu Fala Ninguém olhou a coisa mano Meu Deus Que que foi isso meu Deus Pega aquela brisa aí Depois eu volto aí Beleza Vai mais uma tu e eu Vai ficar de boa Vai mais uma tu e eu Vamo vamo Dá mais uma aí então Criei Duas horas pra dar load nessa porra Criei 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 me chama Pera aí Sophie America Cê Te enviei Já vou já Então vem Já tá Não, não tá É, muda sozinha essa merda aí Ah bicho Pronto Pronto, vamo Tá foda hein Pera aí que eu já Vou botar o telefone aqui Beleza Beleza Fui Tô tentando Tô tentando Tô tentando Logs, agora na roc! Vou dar um lolzinho, um pouquinho aqui, mano. Sai dessa vida, mano. Falou! Falou! Valeu! E aí? Pô, Tui, voltou, véi? Calma aí, joga! Vai começar agora, véi! Como é que você subiu aí? Voltei. Beleza! Pode falar agora. Não, não. Não queria falar nada não. Obrigado. Ah, e essa mão de arma aí? Cê acha que isso aí serve pra alguma coisa? Vou pisar no C, Pimps. Pisa aí! Eu acho que não tem que ir na região alagada lá não. Então vamo! Guia! Guia! Guia nois! Só marca no mapa lá que a gente cai lá. Bing! Gato e Bing! Giggaless! Giggaless! Onde você vai cair? Ali no azul? É. Nossa, véi, tá longe demais, cara. Azul do sucesso. Que isso? Ô, louco, bicho! Tá. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Confia. Agora que eu falar, você pula. Tá. Tô esperando. Ih, partiu. Alô! Valeu! Valeu! Cara, acho que tem um cara vindo praquele lado lá também. Sempre tem alguém lá. Olha ali, ó. sem vergonha. Sem vergonha. Sem vergonha. Será? Desperta aí, mano. Tem uma boa boa aqui nos alargados. Desceu dois aqui, ó. Então. Eu acho que... Morreu. Eu acho que já era, hein. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Onde você tá, véi? Meu Deus! Nossa, eu desci junto com um cara aqui. Não sou eu, né? Pois é. A vida tem dessas. Cara, eu caí num lugar aqui que eu acho que não dá pra... Arromado. Arromado. Fudeu, pimps. Fudeu. Grande. Não foi pouco, não. Cara... Eu já não tava levando... Tô correndo fora, já. Já não tava botando muita fé nessa calça aqui, não. Mas agora, menos ainda. Você não tá confiando, mano? Ah, achei uma pistola. Tá susto. Pelo menos posso me defender, né? Achei uma besta, Melaga. Olha aí. Eu sou besta. Tá cheio de gente aí nos alagados. Tui. Que carro errado, hein, véi. Errado porque não tem que descer a bala, véi. Tô chegando aí. É você? Eu sou. Cara, eu acho que isso aqui é muito errado, véi. Eu acho que... Ó, cuidado. Nossa, tem uma besta aqui. É. Eu larguei aí pra você, cara. Opa! 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 Entrei? Não, tô... Tiro, tiro. Tem dois andares aqui. É, acho que eu já fui no segundo. Ou não. O que que tem aí? Nada, né? Ah, tem uma arma. Eu acho que eu já lutei isso aqui. Vou tentar achar alguém. Você quer matar alguém? Cara, eu... Quero sobreviver. Não, cara. Tô... 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 Tô confiante. Gaguejando pra caralho, né? Mas tudo bem. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai ver se vai chamar uma arma. Você não quer saber? Certeza, cara. Eu quero achar a escada que eu não acho mais aqui nessa merda. Cara, siga... Siga a minha voz. Isso. Aí, viu? Cara, vamos pra cima. Tô olhando pela janela. Tô olhando pela janela que você tem alguém. Tá fudido mesmo. Ah, achou outra casa aí pra entrar. Ah, entrei. Peguei um coquetel molotov que na água não deve funcionar, né? Eu diria que deve funcionar. Na água? É, ué. Esse jogo tem alguma coisa errada, então, hein? O jogo tá no early, né, mano? Deus! Abriu a porta. Eu não vi a área. Eu não vi a área. Ah, também. Não sei. Cara... Eu não sei o que tá acontecendo. Que... A gente tá ali na área? A gente tá na área? Tá. Não sei pra onde nós vai, mano. Deixa eu ver se tem arma aqui. Qual é aquela casa que não morreu do outro jogo? Qual? Aquela de dois andar. Você acha que é uma boa ideia ir lá? Talvez. Bora lá, bora lá. Bora, bora, bora. Cara, essa área é lagada. É uma furada. Sem... Não. Você tá ligado, né? Fecha a porta, carai. Ó, o que... Cara chato, bicho. Pode ter alguém aqui? Rapaz. Tô achando isso meio perigoso. Sei não, tem arma aqui pra você. Aonde? Aonde? Em cima. Ah, eu entrei na piscina aqui. Pera aí. Um monte de arma aqui. Aonde? Meu Deus! Ah, eu já tinha arma, porra. Vai procurar... Calibre 12? Não, não preciso disso não. Eita porra! Eita porra! Mano! Aonde? Aqui dentro! Aqui dentro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá te looteando? Sei! Entra aí! Tem um cara aí! Vou esperar ele vir. Ah, que mentira! Esperou bem, cara! Você viu isso aí? Esperou bem! Esperou bem! Eu acho que foi uma boa estratégia, cara! Isso aí não existe, não! Como pode? Meu Deus! Mas você viu que deu o bom, né? Na largada ali. Não! Não deu o bom! O melhor lugar do jogo, mano! Porra, Pim! Precisa nem ir pra atirar no cara, né? Cara, na hora que eu abri a porta, eu achei que era você! Pô! Se abriu a porta e era eu! O cara tava aonde? O cara tava aonde? Fala pra mim! Acho que tá lá aberto! Sei lá! Bom, agora não faz diferença também! Fui! Presta atenção, rapaz! Cadê? Aperta aí, mano! Aonde, mano? Não apareceu! Agora que apareceu? Ó! South America Memes Server! Aperta! Aperta! Pode agora ser! Assim que carregar aqui! Cara, acho que a gente podia cair... Sabe aonde? Aí devolver o mapa! Cadê você, Tui? Tui! Tui! Não queria falar nada não, mas acho que tão te acertando aí, velho! É, eu sei que tá atirando ali! Seu bicho! Fiz um! Vamo ver então! Como que tira a arma? Pra ir na mão! X! Você sabe? X! Ah! Então você! Ta parapá! Tô subindo o pô! Tô subindo o container ali! E o nome dele é JORCINA! Olha lá, ele vai tentar pular. Ele não dá pra pular por aqui, né? Vou atrapalhar ele. E esse aqui não dá pra entrar aqui, né? Atrapalha, atrapalha também, atrapalha também. Quem vai vir aqui, cara? O cara pulou pra tentar vir. Eu vi. Olha lá, atrapalha, atrapalha. É só dar soco nele, bicho. É só ficar na beiradinha. Na pontinha? Olha lá, vai pular, vai pular. Atrapalha, atrapalha, atrapalha. Hoje não! Pule aí, seu trouxa. E aí? Quase pulei agora. Pera aí, deixa eu ver um lugar legal aqui. Cadê o avião? Nossa, o avião tá... Tá vindo um lugar muito estranho. Ah, vamo cair aqui, ó. Cadê? Aqui. Né? Beleza. Perto do alagado. Hã? Perto do alagado. Onde? Você que sabe. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só ficar no avião pra sempre. Só ficar no avião pra sempre. Na hora que você quiser pular... Ué? Já fui, já. Ah, não, eu marquei em outro lugar. Vou te seguir então. Ah, você marcou no amarelo. É, eu marquei de novo depois. Ah, tô indo lá. Voce aqui... Daqui pariu... Cheguei, inclusive. Cheği, aí... Olha, tem um cara ali. Tem um monte de cara aqui Tô caindo uns prédinhos aqui Eu tô caindo no prédinho lá da frente Nossa, tem muita gente Será que a gente dura uns 30 segundos? Vou pegar a minha grupa aqui Elei no prédinho errado Acho que não vai dar tempo nem de Pegar uma arma Tá nas casinhas azul Chegando Achei uma mochila de criança Uma foice comunista Mochila do Ben 10 aqui Brinhadeira Acho que a gente vai ficar no pior lugar possível Eu já tô susto Tem um capacete e uma arma Filho da mãe Esse aqui passou aqui Não foi não Tô dentro da casinha dele no começo Bolete nível 3 Porra Opa Mas nada também Eu tenho uma foice agora pra encarar os caras A luvinha ali Granadinha E só Cheguei Cheguei Onde você tá? Vou precisar de uma mochila Sobrou alguma aqui? Só vi uma só Preciso de arma na verdade Você tá com o que? Uma Uma Foi-se e uma garra-nanada Desde o chum Já tem uma use aqui Se quiser Sobrando? Tá Onde você tá? Peraí Joguei no chão Cuidado Cuidado Quando eu achei de gente Pode vir Pode vir Marcos Uma touca aqui Que eu não vi De onde eu peguei Achei uma mochila Aqui eu já limpei Pra onde então? Sei lá E aí? Tá aberto aí Tá aberto a casa do lado Aham Vamos subir Sobe aqui Tá pulando a cerca aí Cadê a porta dessa merda? Achei Eita porra Tem mochila aqui Peguei mochila Coletinho Não, não tem colete Capacete Tem um monte de caminhão Tem uma miseta aqui Se quiser Agora tem uma 12 Você ia com uma 12? Ué Tava com uma use Use é melhor que a 12 Não É Verdade Não, não 12 é melhor que 11 Ué Tá de butuca na janelinha Ou podia fechar aqui Né Ué Espera Se você quiser ir atrás de mais itens Ah não Tô tranquilo aqui Tem mira? Não Mira pra uma use Não Vê se tem mira sobrando aí pra mim Ah Tem punhos Se você quiser Eu também tenho Tenho dois Filha da puta Tá aqui ó De AR e de SMG Cadê? Ali ó Aqui ó Aqui Não é Que eu serve essa merda Não serve Então joga essa bosta Ah merda Cara Incrivelmente a gente tá dentro Por essa eu não esperava Você acredita? E de onde veio esse tiro? Procurando Não tem outra janelinha aí Tem Só que os hidros estão inteiros Então eles não estavam tirando aqui Ó Tem conhecimento hein Diga Diga Por que você tá deitado hein Ah vou dormir aqui velho Vai fazer mano Isso aqui que é? Peguei Que era Ó tem uma lanterninha aqui cara Isso aqui é uma Opa Tira 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 Vamos achar Vamos achar Não não Cara Tá tranquilo Aqui ó Vamos dormir aqui mano Ó Tem um boné de beisebol aqui cara Não Tô susto Tô deitado aí Lança menos Tá vendo alguma coisa? Tô procurando Ando Procurando Cara É bizarro ficar olhando pela janelinha Porque tipo Mexa na cabeça junto Tá ligado Tipo Tem a restrição da área do Da janela E eu fico olhando Volta Se fosse olhar Tipo Se tivesse um VR aqui Ia ser massa Você tá se arrastejando A trincheiras da vida Como um VR Seu VR Você achou alguma coisa? Não A gente vai ficar aqui pra sempre? Não Esperar O mapa mudar aí Pra nós ver onde vai Tem uma galera ali fora Que Eu só queria achar alguém aqui Pra ver Ter uns tiros Eu não queria achar não Toda vez eu morro É Fazer o que? É Para de rastejar aí Tá te incomodando? Meu poder fica tropeçando Você A mira buga Tá te incomodando? Eu tô mirando reto Ele vem rastejando A mira Vai pro alto Cara eu queria conseguir Ver alguma coisa Puta velho Que raiva Eu fico olhando Por fora Do mitor Cuida de uma janela Tem que se cuidar Tá bom Vai lá Tô Tô Deixando aqui Cuidando Mas ó Fala meio baixo Senão os cara Vão ouvir a gente O pior que a gente tá aqui Vai dar merda Tá suave Nunca esteve tão tranquilo É demais Tô tomando um Red Bull Dá uma voada aqui Por cima Red Bull Da asas Já pode parar Que bosta Ô Tui E o Homem-Aranha Lá Véi Segunda Terça Beleza Tô dentro Cara eu acho que não tem Ninguém aqui nesse mapa Vai fechar agora Tá fechando Vai dar merda Vai dar merda Vai Opa Opa Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Tava arrastando a janela Aqui Posso ir Meu Deus Parabéns Ai caraca Desculpa Olha a minha Esse chat por cima do jogo Aqui é meio Estranho Cara Toda hora o mouse Fica em cima Daquela porra Vai ter que sair daqui Bora Vai Não Vamos esperar fechar Mano Ô carro Carro Procurando Também Desse lado não tem não Desse lado Eu não tô vendo nada Tá meio embaçado o vidro aqui Você tem um limpa vidro Vai ter que sair Vai ter que sair Segue ó Peguei o mapa lá Você cagou de que cor Azul ou amarelo Azul Velhinho da páscoa Vai com calma Vai com calma Olha ali você tem Eu não consigo pular aqui Porra Me ajuda Tô preso Mano Pula aí ó Aí Aí Pula aí Puta merda Velho Vai tu Vai na frente Vai diz que aqui eu tô atrás Vai entrando nas casinhas Dando uma Eita porra Vai explodir tudo aí É Não vou explodir Vou ter que esperar um pouco Meu Deus Pega essa gasolina aí Pra não deixar explodir mano É Boa ideia Bele ideia Tomar uma energética ali Mas precisava era de uma água Dá tempo será? Tá Fui Fica de olho aí Que irmão Vai explodir Vai explodir Passou perto Tá pegando fogo Ô louco Bicho Agora eu tô nervoso Esse bagulho atrapalhou nós Fodamente Bora Um minuto Frega aquele carro Ele serve? Tô vendo o carro não Tô vendo Só dá F dele Não Não serve Não serve Dá linha na pipa Dá linha na pipa Passa a cerola na mão Isso Agora eu que não consigo pular Meu Deus Esse carro aqui tá bom hein Você arrumou esse carro? Vai entrar no campo aberto aqui pra tomar um tiro Ah beleza Vai ter morre Esconde Atrás do muro aqui Você acha que vai resolver? Bora 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 Partiu A automatilha vai ser linda Esconde no feno Esconde no feno Cara A gente tem que correr né Tá ligado que Chegar na safe logo Se achar um carro é bom Tamo chegando Tamo chegando Só fique esperto Tô olhando pra trás aqui Ver se tem alguém Beleza Tô olhando pra frente aqui pra ver se tem um carro Olha tem uma casa ali O que você acha? É o jeito né Só que não vai entrando não Pera aí Não Tá longe Dá uma olhada Eita caralho É tiro? Não sei É tiro Não sei de que lado Cuidado Pimps Olha o teloso aqui Achei 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 Onde? Onde? Eita porra Eu tô correndo Eu tô correndo Corre Sem querer o que? Que eu fosse atirar com uma use Que merda Meu Deus Os piores jogadores Cara Mas Eu tô achando Realmente Isso aqui É o famoso Loot Simulator É tiro É o Loot Simulator Cara É o Loot Simulator Sim Vamos cair num lugar Com gente Já sai dando pipoco Vamos? Você já me joinou aí? Dá play aí Nem vi se a gente tá no servidor certo Se a gente cair em North America Fudeu Se tem gosto de ficar lootando aí Não vira nada não Acima deles Acima deles E travou aqui Deixa eu abrir o chatzinho aqui Deixa eu abrir o chatzinho aqui Espera aí que tá abrindo Eu acho que tá funcionando essa bodega Vai ficar batendo Vai ficar batendo mesmo Vamos no container Go 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 Você não tá ouvindo essas coisas aí não? Oi? Você tá com o som desligado? Tô Deixa eu abrir aqui O que tava acontecendo? Teve tudo aqui já Espera de liguei De liguei Espera? Eu tô perdendo Seus noia da porra Marca aí, Pips Marca... Ah, tô marcando aqui Espera aí Vamos cair aqui? Não vi ainda Pode ser Oi, na hora que você pulasse me avisa Deixa eu chegar nessa linha aqui, né? Partiu Tô vendo minha marcação Meu Deus É só seguir a base militar aí Se não achar um carro Não tem como sair daqui Pô, tu e o melhor vídeo Da internet, cara? Qual? A guitarra humana lá, véi Achei que era a menina Que pôs o olho de boneca Carro pra nós, carro pra nós Se a gente não achar carro, a gente tá na merda, né? Exatamente Gostei Travou Não é pouca merda, não Você tá ligado que cai mais uns caras aqui com a gente, né? Não Pega um cheiro Pega um cheiro Vou pegar o que eu consegui aqui, véi Aí, já achei uma arma Fica perto Fica perto Pegando? 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 Opa, peguei um capacete de criança De criança De criança? Preciso de uma mochila Ah, tinha um ali onde eu tava Onde? É no... Aqui nesse barracão que eu tô aqui Mano, eu tô ouvindo passos aqui Eu acho que a gente não vai durar nada O que você acha? Tô ouvindo passos Tá, eu preciso saber o que você acha aí pra mim Tô trocando tiro Meu Deus Matei, matei, matei O parceiro deve tá aqui também Fudeu, fudeu Ah, eu tô chegando aí Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô me curando Tô me curando Tô me curando Como que sobe? A escada Cadê a escada? Pega a loot dele Achei a escada, achei a escada Eu que tô subindo, viu? Aí, matei um já Não posso dormir feliz Pega aqui É, pega a K aí pra você, velho Eu tô tentando Cara, aperta tab Ahn Clica e arrasta Tô fazendo isso Qual que é a munição dela? Não lembro 7.2 7.2 Beleza Aqui, aqui, aqui na escada Aqui o quê? Acho que era um cara Ou não Não, não era não Vai, vai, pega os loot logo Peguei, peguei, peguei Já já tem que sair Tá Peguei, peguei Tô debulhando, Pimps Tô debulhando Tô morrendo Já levei um pro esgoto Peguei essa casa aqui, né? Corre lá para a área branca Onde que era a área branca? Tá muito longe? Um pouquinho Se fudendo? Vai, vibra Vem Um pouquinho É só se apertar ele Tá uma escopeta aí Não, peguei umas luvinhas aqui Tá massa O suficiente Tuí Ó, corre? Cadê você? Descendo Vem, vem, vem Dá pra pular esse muro aqui? Dá Pés descalços mesmo? Não tem que ir pro carro, não Ah, cara Não se dá o luxo não, velho Bora, 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 bora Acho que a gente tá muito fodido Tá nada Acho que a gente não vai conseguir sair da ilha Suave Dá pra ir nadando? Dá Só não dá tempo, né? É Não, mas tem Tem dois minutos pra começar a diminuir o bagulho É, tá bem longe Meu Deus Mas se você achar um carro ajuda Cara, eu preciso decorar as munições das armas aí Ah, mas é bom essa base militar aí Eu peguei alguma bota pelo menos, cara, pra não furar o pé É Eu passei no arame farpado ali, eu acho que deu uma ralada, viu? Deixa eu ver se tem algum carro aqui Cara, a gente tá no meio do nada Ah, tem uma casa aqui, velho Tá, vê aí, qualquer coisa que você passa aqui me dá uma carona Tô correndo Firmão Só vou dar uma besoiada Tem que sair dessa ilha logo, velho Não tem não Então Acho que você acabou de perder 30 segundos essenciais pra sua vida E nada Deixa eu ver a distância que tem É, digamos que tá um pouco longe Tô vendo uma casa ali na frente Digamos que vai ser uma cameladinha Tô vendo a ponte A ponte da amizade Eu acho que vai ter A polícia federal ali pra matar nós Acho que se ferramo, hein, cara Nessa aqui Ah, opa, achei, achei, achei Achei um veículo Achou um veículo? Achei Vou chamar um Uber aqui Deixa eu ver se ele tá pegando Pera aí Sabe demais Ó, marquei aqui no GPS aqui Eu preciso ir lá pra área branca Nossa, vai cair bomba em cima de mim Você pode passar aqui pra mim, cara? Eu tenho uma certa urgência aqui Onde você tá? Cara Vou aparecer no mapa pra você Na verdade Espera a área vermelha explodir e depois não vai Meu Deus, aí Tô cheio de bolha no pé já, velho Tô correndo de lá até aqui Aí zoa agora, aí tem que ir atrás do carro Aqui, aqui, aqui Cadê, cadê, cadê Entra 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 aí Leva Mas que boa Vai que eu vou fazer bunda leleia aqui ainda Batira pro alto aí Tá chegando um ciano Tão chegando Tão chegando Vou mostrar quem manda nessa porra Quero saber quem é que manda nessa porra Quero saber quem é que manda nessa porra Deixa eu ver se tava aberto as casas aqui É, me deixa ali perto do metrô ali, tá bom Suave É, não era por aqui viu Pimps, acho que tem outro carro ali Aonde, aonde? É um negócio de dois, dois carros Meu Deus Vamos pegar um e sair vazado Tirar um racho Eu acho que é de alguém Eu acho que é de alguém É carro, é carro Não, não é carro Tá quebrado Cadê o outro, o outro, o outro Tá quebrado essa merda Ah, velho, você tá de sacanagem Eu vou achar outro Não, não Não, não Não quero carro não O senhor O senhor arrombado Você tá saindo da área branca Relaxa Tá bom Curando os caras Relaxado Eu quero relaxar Eu quero ver ninguém dando tiro aqui Olha o avião, o avião do loot Olha, tem uma casinha ali, eu preciso cagar o Tui Onde? Ali, ó A norte Tudo bem? Isso Vou fazer um zerinho aqui Homem zerinho então Peraí, 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 peraí Vou dar um piquenique aqui Ixi, que atraso de vida, peraí Opa, colete nível 2 Chupa! Mano, eu acho o avião pra nós ir atrás do loot Peraí, ele tá ali no vermelho, ele vai explodir daqui a pouco Ô Tui Diga desse É, você quer ficar aí? Avião, 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 eu tenho que ir atrás de vai Ajuda a ver aqui, mano Eu tô tentando ver, cara A gente tá naquele mesmo barracão, eu acho, hein, velho Lembra? Ah, não sei Ah, o avião tá meio longe Vem Tui A gente não tava aqui aquela hora? Qual? Nessa casa Nessa casa? Sei lá, mano Parece Tem aquele lugar lá que tem um Sótão lá com duas janelas Bora ver Não Mas não era exatamente nesse lugar aqui É, era uma casa parecida Os cara que fizeram esse jogo não tem criatividade não Os cara é tudo meio parecido Se você perder nosso carro, Pips Onde tá nosso carro? Cara, cadê meu carro? Bora, 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 bora mais pro meio lá Você quer um caminhão? Bora pra meiuca Cadê você? Tô no carro Cadê o carro? Dentro do galpão que não é Meu Deus Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ô seu Uber, obrigado Bora Deixa eu analisar a situação Que leva Vamos lá no amarelo lá, ó É bem perigosa ali, né? O que você acha então do... É, porque a gente tá seguro aqui Vai, vamos subir a montanha Fica lá de butuca Você tem gasolina aí? Ah sim, você precisava pra agora? Agora? A gente passa num posto ali Pergunta pro GPS aí onde fica o posto piranga Vou mandar um after road Meu Deus Olha como ele vai Ó, tem uma casinha ali na frente, vamos lá Ó a pedra Puta que pariu Puta que pariu Só eu perdi vida? Eu perdi também Eu não vi Como é que o cara me bate o carro No meio do nada, cara Será que é uma rede nessa bosta ali? Ah, vamo... Vamo cair pra dentro Parece que tá suave, né? Tava aberto essa merda? Não Preciso de vida Deixa eu me curar aqui Cura Tô pegando coisas Tem nada, na verdade Ah, tem umas miras aqui Ó uma AK aqui Comprei uma AK porque eu sou rico Você tem AK já? Não Então pega Pega Tem uma colch Pega porque não faz muita diferença então Nossa, eu tô com duas doze véi O que você tá fazendo de doze mano? Tem outra arma? Mas você não quer AK aqui? É não, você pegou? Pega aqui, eu já tenho colch Joga essa merda no chão Joguei cheio dos itens aí Obrigado Tem munição? Tem Qual que é o número? 686 Não, não 762 Tem Vem cá, eu tô no carro É que eu tô jogando uns negócios fora aqui que não serve pra nada Eu tô já no carro Cara, a gente Vou jogar aqui Jorge Vai fechar a área? Daqui a pouco, né? Bora pra montanha Olha como se faz Não, velho É casinha Vai fechar a área? Vai fechar a área Tá não A gente tá sus Tá de carro, mano Tá de carro Estamos de Uber Ó Tui Você não é motorista igual eu, velho? Tente fazer o que você não suga Não consegue Olha a árvore, velho Meu Deus Não 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 Você não fez isso não, cara Cabeça aí, mano Não Empurra, empurra Dá soco, sei lá Mano Tira um print dessa cena aí Tá gravado, velho Tá gravado, velho Ai, que merda Meu Deus Fodeu, fodeu Vai fodeu Cara Meus parabéns Eu só não te mato agora Sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Eu não tô acreditando que você fez isso, cara Sério Não Fui, fui Da próxima vez Eu dirijo Beleza Que tristeza Puta que pariu Empolgou na rampa ali, mano Eu tô, eu tô, eu tô triste Tô chateado Vai na calma Vai na calma Vai na calma O cara tá correndo na minha frente Vai na calma Vai no control Tem um carro, tem um carro ali, tem um carro ali Onde, 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 onde Aqui, aqui Segue, segue, eu tô indo Tô seguindo Esse carro azul não dá pra dirigir, dá? Claro que dá Meu Deus Vai dirigir de novo É sério isso Eita, porra Corre, corre Corre, corre Vai, 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 vai Corre Roubamos o carro de alguém, mano Sim, vai Corre 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 Era de alguém mesmo, velho Os caras estão lá, bem prontos Eita, porra, tá acertando lá Mano, se esconde atrás de uma montanha, sei lá Aí não Eu tô vendo que você não vai cair aqui Meu Deus Mano, depois eu vou pegar a gravação dessa merda aqui Meu Deus Meu Deus Melhor live ever Mano Que bosta Que bosta Eita, caralho Por que você pegou esse corcel? Chegou alguém aqui, atira dele, atira Aonde? 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 É um avião, é um avião Calma, cara Eu achei que era alguém Eu tô ouvindo o barulho do avião e você Chegou alguém, chegou alguém Chegou alguém Ó, tem um carro ali Carro Dá pra pegar? Vamos lá, vamos lá Não tô indo, não tô indo Desce, não tem ninguém Desce, não tem ninguém Desce, desce, pega Desce, pega Desce, pega Pega, 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 pega É como ele tá do lado do motorista É como ele tá do lado do motorista Bora, bora, fica andando de carro aqui só Vamo Meu Deus Meu Deus Vou marcar, vou marcar Marca, marca É o azul, né? Ó a crate caindo lá no fundo, vamo lá Mano, a gente vai morrer É, atropela os caras, velho Isso não deu certo Dois carros Vai dar certo Vai dar certo Legal o loot lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí, vamo pra cima? Onde tá? Eu não vi aonde, cara Eu também não vi Tô procurando Você sabe que se a gente pegar essa crate A gente ia morrer instantaneamente, né? Achei, achei, achei Pega, 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 pega Pega, pega, pega Tem outro carro, tem outro carro aqui Vamo pegar outro carro Vamo pegar outro carro Vem comigo Vem comigo Tô na crate lá Tô chegando, eu acho Se chegar alguém junto Eu atropela Se chegar alguém junto Eu atropela Pega, 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 pega Pega que eu tô Seringa? Capacete? É nóis, é nóis Partiu Pega, pega invala Nunca vi uma seringa Pra que que serve? Ah, você tem no motorista Não, no passageiro Parabéns Esse é o mula Esse é o tal do mula Vamo ficar só de butuca agora Vamo ficar dando um rolê Vamo ficar dando um rolê Vamo ficar dando um rolê Acabar gasolina Dá nada não, mano Ainda tem que preparar pro fim do jogo, Pips Onde você vai ficar? Sei lá Vamo ver onde vai ser o fim do jogo A gente tá bem perto já Eu acho que é ali no azul ali, hein? Bora lá Tem 30 cara, velho Não acho ninguém pra atropelar, velho Tem um carro aqui, ó Será que tem mais gasolina? Mas deve ter gente aí Não desce não, desce Tem gente não, mas não tô descendo Calma, filhão Nossa, eu tava avisando Não, não Calma 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 Ó, tiro Tiro? Vamo ficar no carro que tá sossegado É, tá sussa É bom você se curar, viu? É bom você se curar, viu? Dá pra eu rolar esse bagulho de gilho? Acho que dá Meu Deus Tô aqui perto das casinhas amarelas Cara, isso aqui é Need for Speed, né velho Tô num lugar bom aqui, Pips Tô chegando Você acha? Acho que é uma... Opa, opa Opa, opa Barulho de algum carro Passou uma moto, passou uma moto Tem moto? Passou um lado aí, moto Não bate nesses trouxas Não bate nesses trouxas Onde? 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 Passou na estrada ali Depois você bate neles, derruba eles mano Cura mais aí Não dá mais Tá bom Cara, a gente... Será que a gente vai conseguir finalizar essa merda? Não sei Tando bem, pelo menos vai ter dois carros Acho que a gente chegou mais perto de... Opa, opa Você ouviu? Tiros É tiro? Não sei da onde Ó Tô ouvindo Quem que vai se suspeitar de dois carros? Filho do pasto Vamos ver aí Não, se você ficar com esse carro ligado aí Você vai denunciar a gente Tem 27 caras nessa área branca Olha o tamanho dessa área branca Ah, eles botam na azul aí Pimps, nós temos que achar um lugar pra ir pro fim do jogo E aí? Ó Tem umas casinhas boas ali no azul Ah Quer ir lá? Vamo Vambora Tem gente lá, eu acho, hein Deve ter E aí? Pelo menos alguém vai ter que matar nessa porra Ah, eu... Queria não Ah, eu quero essa casinha aqui Ixi, tá aberta Não, não vai não, cara O que você tá fazendo sozinho aí, mano? Tô assustando os cara É É Eita carai Ai, carai Ó, moto Moto chegando Ah não, é você Ó Só esperar um pouco Pá É louco Ó os tiros Ó o tiro Mano Se a gente tomar um tiro, a gente começa a andar e não para mais Como que tá seu tanque? O meu tá... um terço O meu tá dois terços Só que em dois carros a gente tem mais chance Qualquer coisa eu dropo aqui Não Dois carros a gente tem mais chance Não, quando acabar Quando acabar Atrás de nós, um cara a pé Mata ele Mata ele, propela Aonde, aonde? Aqui, segue eu Segue eu Tô seguindo Mano, não sai da área Não sai da área Ah, eu tô pela Consegui Também não Eu desci, mata ele Não, não Não desce não Você vai morrer Matei, matei, matei Boa, boa, boa Boa, boa Morreu, morreu Você morreu, Tui? Filho de uma puta Meu carro acabou Vem me ajudar Me salva Tô indo, tô indo Tô indo Ah, eu vou correr Corre Pips, corre Pips, corre Tem mais um Tem mais um Ih, 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 Ih Entra, Entra, Entra Corri Ah, eu caí, eu caí Ah, falou, 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 falou Falou, falou, falou Sai, 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 sai Só vai, só vai Meu Deus Ele veio um comigo Meu Deus Que que eu vou ficar fazendo aqui agora, mano? Ficar andando de carro aí, mano Ah, rapaz Meu Deus Não vou conseguir sobreviver Agora ela boa, mano Eu matei um cara, velho Tática boa, hein, velho Não vai lá perto, não Tô perto não, mano Tem 20 caras nessa era branca, velho Caiu uma crente do seu lado, hein Ah, eu tô Eu vou ficar bem longe dela Eu sou besta? Ah, eu ganhei do cara do X1 ali, tá bom Você vai começar a balear todos os lados agora Hã? Atirem em mim Cadê? Seus bosta Ela vai fechar o azul agora Nossa, você tá numa área muito pequena, cadê os caras? Meu Deus Vai na sua frente, o carro, o carro na sua frente Ah, eu vou continuar andando Eu tô andando, velho Vai pra frente Pra onde? Fica na beirada Fica nas bordas Fica nas bordas Meu Deus Nas bordas Ficou pelas beiradas Isso Isso Eu vou morrer Isso sim Carai Ah, ele tá mó pequeno aí Sim Você vai ter que matar alguém que não precisa Não preciso não Não preciso ganhar, velho Porra, não preciso matar Atropela alguém Tá, velho Na casa aí tem um monte, gente Eu tô ligado Deixa os caras se matar Você pode ir na área azul, hein? Eu sei Não começou a fechar Então não precisa ficar tão perto dos caras aí Eu tô na área branca Mas eu tô tentando ficar numa área que eu não tomo tiro Tá difícil E como tá a gasolina? Tá meio tanque Cara, é a melhor tática ever Cadê o Puff? Ah, a rodela começou a jogar ontem Não sei o que Aí, ó Fazendo zerar aí Meu Deus E a casa ainda vai ficar fora do choque, mano Na hora que fechar essa área pequena aí, se deu Começou 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 Meu Deus Se prepara Preparadinho aqui, ó Já tô ficando tonto, velho Meu Deus, é muita pressão, velho Não sai do bagulho branco não Não sai do bagulho branco não Meu Deus Meu Deus Fechou mais Vai que tem oito Ai, caraca Passa por cima se achar alguém Eu não tô vendo ninguém, mano Tá tirando um Z Eu tô vendo Se mexe, se mexe, se mexe Eu não tô parado, velho Cadê os caras, mano? Ali, ali na pedra Ai, vamos morrer Morrer Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Atrás da crate Tá atrás da pedra, lá Na pedra, na pedra Morri Ai, caraca Matei dois Ai, caraca Ó, nossa equipe ficou em cinco, hein, mano É, tá justo Ficou cinco caras vivos? Nossa senhora, velho Que pressão, velho Ô, não vai voltar ninguém, não? Eu acho que eu vou dormir também Acho Dormir? Tá de sacanagem, né? Amanhã nós jogamos mais Ah, velho Preciso te abandonar Vou abrir minha caixa antes Mano Que caixa é essa? Eu acho que eu não tenho nenhuma Tem que ganhar gold, né, mano? Mano Fiquei quase em primeiro aqui nessa porra Como eu não peguei gold? Vamos Você matou alguém? É... Não Tem 280 nessa partida Não tem Merda Depois você manda o link pra nós lá no... Ah, mano Tá lá, velho Quero ver eu capotar no meu carro lá Cara, quer ver? Ó, deixa eu te passar meu canal aqui Se eu não me engano Vai tá lá no... Dá uma olhada lá Beleza Beleza Ah, não vou jogar sozinho, não Não manda no Steam, não Não, mandei no... Discord Dá pra jogar ainda Ô, Tui, sai de dormir mesmo? Saiu É... É... É por aqui mesmo Tchau Tchau Tá, tchau 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 Tchau